Está estudando para o concurso do TJ São Paulo e não sabe interpretar problemas? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula específica para o TJ São Paulo aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nessa aulinha de hoje, sem quiri-quiri corococó, indo direto ao ponto. Nessa aulinha de hoje, vamos aprender a interpretar problemas de uma forma rápida e simples, através do método MPP. E pela primeira vez, você vai poder usar esse conteúdo a seu favor na prova de matemática do TJ São Paulo. Então, família, sem lero-lero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Olha aí, o que você precisa saber sobre problemas para o TJ São Paulo? Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinhos de sempre, para cima deles, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior está colocando aí agora para você o link do material. Então, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Então, família, é isso aí. Sem lero-lero, zero trauma, sorrisão no rosto. Vamos dar início à nossa aula. Tudo lindo? Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Como é que vai funcionar a nossa aulinha? Em cima da própria questão, a gente vai passando aí as dicas para você. Beleza? Então, é o famoso estudo reverso. Em cima da questãozinha, a gente vai trocando uma ideia e vai passando a dica ouro, ou as dicas para você. Beleza? Zero trauma? Então, vamos lá. Começando aí a nossa primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é aplicar o primeiro pilar do método MPP. Qual seria o primeiro pilar, a primeira técnica do método MPP? É o método dos 50 ou o método das marcações. Somente com essa técnica você já sabe o que o problema está pedindo. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar o método das marcações. Então, vamos lá. Simbora, contando-se o estoque de certa camiseta, constatou-se que para cada cinco unidades de tamanho M, havia quatro unidades do tamanho P, sendo que no total havia 35 unidades a mais de M do que P. O número total dessas camisetas de tamanho P no estoque, nesse momento, é igual. Então, família, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a informação para a linguagem matemática. O que seria a linguagem matemática? A linguagem matemática são equações. Então, a primeira coisa é passar a informação para a linguagem matemática. Repetindo, o que seria a linguagem matemática? A linguagem matemática seriam equações. A gente vai começar a montar agora equações. Beleza? Então, vamos lá. Voltando lá no probleminha. Voltando lá no probleminha. Deixa eu colocar aqui a minha divisória. Eu tenho o toque. Tem que ficar mais ou menos retinho, senão eu apago tudo. Vamos lá, família. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo lindo. Vamos lá. Voltando lá na questão. Olha essa informação aqui do probleminha. Para cada cinco unidades do tamanho M, havia quatro unidades do tamanho P. Então, o que ele está dizendo para a gente em outras palavras? Que a razão de M para P é igual a cinco quartos. Como é que vai ficar aí na linguagem matemática? Razão de M para P. Então, M sobre P, a razão é uma divisão. Então, M sobre P é igual a cinco quartos. Está aqui. M sobre P é igual a cinco quartos. Tudo lindo. Então, para cada cinco de M, havia quatro de P. Passando para a linguagem matemática. Como é que vai ficar isso daí? O que ele está te falando em outras palavras? Que a razão de M para P é igual a cinco quartos. Então, já colocamos ali a equaçãozinha. Agora, vamos lá. Tem mais uma informação. Aí, você vai pegando ali as informações. Qual é a próxima informação? O que o probleminha está falando ali para a gente? Que no total havia 35 unidades a mais de M do que P. Como é que ficaria na linguagem matemática? No papel? Se tem a mais, ele está falando o que para a gente? que M é igual a P mais 35. Por quê? São 35 unidades a mais. Se o M tem 35 unidades a mais, o que ele está te falando? Que o M é o P mais 35. Aí, família, um abraço. Por quê? Vamos lá. Qual é o mantra MPP para probleminhas de razão? Qual é o mantra MPP para probleminhas de razão? Para quem não sabe, anota aí. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, aqui, ele me deu a razão. Não me deu a razão de M para P? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar todo mundo em função de K. Coloco o K em cima. Coloco o K embaixo. E depois eu vou associar o M. Olha para frente. Quem seria o M? Pô, marca. O M é igual a 5K. Quem o M está olhando? Olha para frente. O M está vendo quem ali na frente dele? Os 5. Então, o M é igual a 5K. Olha como é fácil. O P. Quem o P está olhando? O P está olhando o 4, né? Então, o P vai ser igual a 4K. Beleza. Colocou todo mundo em função de K? Eu vou substituir agora. Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó. E vou substituir. M. Qual é o valor do M? 5K. K é igual a P, que é 4K, mais 35, ó. No talento. Tia Teteca, né? Virou matemática básica. Letra de um lado, ó. Tudo lindo, ó. Número do outro. 5K menos 4K é igual a 35. K vai ser igual a 35. Tudo lindo até aqui, ó. Tudo lindo até aqui. Então, se eu encontrei o valor de K, eu encontrei tudo, né? Quem tem K tem tudo, né? Então, é só substituir ali. Só que ele quer, para ganhar tempo na prova, ele está querendo um número total dessas camisetas de tamanho P. Então, o que interessa para a gente é o P, né? Então, P é igual a 4K. Então, substituindo. 4 vezes 35. Isso aí vai dar 140. Qual é o nosso gabarito? Letra B. De beleza, Marcão. Eu entendi o método MPP. Eu entendi essa questão. Legal? Beleza? Deixa eu olhar aqui. Tudo lindo? Vamos lá. Próxima questão na tela. Simbora. Mais um probleminha. Para a gente interpretar. Vamos lá. Para cima deles. Vambora. Simbora. Paulo vende sorvetes de uma bola. O sorvete de duas bolas é R$3,00 mais caro que o sorvete de uma bola. Em uma determinada tarde, Paulo vendeu 85 sorvetes, sendo que 43 eram de uma bola. Se Paulo recebeu um total de R$466,00 nessa tarde, então a soma dos valores do sorvete de uma bola e do sorvete de duas bolas é igual a... Então, eu já sei o que o problema está querendo. Eu já sei o que o problema está pedindo. O que o probleminha está pedindo? Ele quer a soma dos valores do sorvete de uma bola e do sorvete de duas bolas. É isso que o probleminha está pedindo. Como é que a gente vai encontrar esses valores? Montando ali as equações. Eu tenho que passar da informação, eu tenho que pegar a informação e passar para a linguagem matemática. O que é a linguagem matemática? Linguagem matemática são equações. A gente vai ter que pegar essas informações e transformar em equações. Vamos lá. Pegando aí as informações. Vamos lá. Voltando no probleminha. Aí a gente vai ter que voltar. Qual é a primeira informação que ele está dando para a gente? Que o sorvete de duas bolas... Tem que ter paciência. O sorvete de duas bolas é R$3,00 mais caro que o sorvete de uma bola. Olha aí que interessante. Então ele já deu uma informação para a gente. Passando para a linguagem matemática. Vamos lá. Sorvete... Sorvete de uma bola. Ficou feio aqui, né? Vamos lá. Vou botar B1. B1. Sorvete de uma bola. Vamos supor que o sorvete de uma bola custe X reais. Vamos supor que o sorvete de uma bola custe X reais. Pô, se o de duas bolas é R$3,00 mais caro... Pensa aí. Bota o tic-tac para funcionar. O de duas bolas é R$3,00 mais caro. Então ele vai custar quanto? Pensa aí. Se o de uma bola custa R$1,00, o de duas bolas vai custar quanto? R$4,00. Porque ele custa R$3,00 a mais. Então se o de uma bola custa X, o de duas bolas só pode custar quanto? X mais R$3,00. Por quê? Ele é R$3,00 mais caro. Então já passei para a linguagem matemática aquela informação. Vamos lá. Qual é a outra informação? Que Paulo vendeu 85 sorvete. Sendo que 43 eram de uma bola. Vou colocar aqui. 43 eram de uma bola. Ele vendeu 85. Se 43 eram de uma bola... Com certeza 42 sorvetes eram de duas bolas. É só diminuir. 85 menos 43. Então essa é a quantidade de sorvetes de duas bolas que ele vendeu. Aí ele está dando aqui para a gente o total arrecadado. Paulo recebeu um total de R$466,00 nessa tarde. Como é que eu cheguei nesse valor? Qual é o cálculo que eu tenho que fazer para chegar nesse valor? Vamos lá. A venda, o valor arrecadado com o sorvete de uma bola, mais o valor arrecadado com o sorvete de duas bolas, isso daí tem que dar quanto? R$466,00. Beleza? Então para saber o valor arrecadado, o que eu tenho que fazer? Repetindo. Qual é o raciocínio? Eu vou pegar o valor arrecadado com o sorvete de uma bola e vou somar com o valor arrecadado do sorvete de duas bolas. Como é que a gente chega nesse valor arrecadado? Para chegar no valor arrecadado, basta multiplicar. Eu vou multiplicar a quantidade de sorvetes vendidos pelo valor unitário de cada um. Eu vou pegar a quantidade de sorvetes vendidos e vou multiplicar pelo valor unitário de cada um. Então vamos lá, o valor arrecadado com o sorvete de uma bola vai ser igual a 43X. Quantidade de sorvetes vendidos vezes o valor unitário de cada um. Então o valor arrecadado com o sorvete de uma bola vai ser igual a 43X. Mas valor arrecadado com o sorvete de duas bolas, perdão, eu vou multiplicar. Vai ficar 42 vezes X mais 3. Essa soma tem que dar quanto? O valor total, que é 466. Tudo lindo? Estou à vontade. Estou à vontade. Agora eu vou para o cálculo. 43X mais, distribui, senão tu se ferrói. Vai ficar 42X mais 126. Isso é igual a 466. 43 mais 42 vai dar 85. Isso é igual a 466 menos 126. Linha 2, está faltando pouco, né? 85X vai ser igual a 466 menos 126. Isso daí vai dar 340. E 40X vai ser igual a 340, dividido por 85. X vai ser igual a 4. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor de X. Só que ele está perguntando o que no probleminha? Ele está querendo saber o valor, né? A soma, né? Está aqui, ó. Ele está querendo saber, ó. A soma dos valores de um sorvete de uma bola e de um sorvete de duas bolas. Então, sorvete de uma bola, ele custa X reais. Então, o sorvete de uma bola, eu já sei, ele custa 4 reais. Se o sorvete de uma bola custa 4 reais, o sorvete de duas bolas é X mais 3. Então, 4 mais 3 vai dar quanto? 7 reais. Aí, um abraço, né? Eu já sei o valor do sorvete de uma bola e eu já sei o valor do sorvete de duas bolas. Então, essa soma aí, ó, a soma vai ser igual a 4 mais 7. Quanto é que dá 4 mais 7? 11. Acabou. Olhando lá as opções, gabarito letra A, D, aprovado no TJ São Paulo. E aí, gostaram da questão? Vocês estão gostando da aula? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí, enquanto eu vou molhar a palavra, tudo lindo, para a gente dar continuidade aí à nossa aulinha. Beleza, né? Tudo lindo. Tudo lindo. Vamos lá, família. Qual é a jogada agora? Chegou aquele momento da nossa aula, né? Que eu vou te fazer um convite. É isso aí, eu vou te fazer um convite. Quer aprender a bater o olho em qualquer questão de matemática e já saber o que o anunciado está pedindo? É um sonho, né? Mas isso será possível. Se você participar da Semana da Matemática. Semana que vem, faremos um evento 100% online, 100% gratuito, que vai rolar, já está aqui, vai rolar, esse evento vai rolar do dia 7 de junho ao dia 14 de junho, semana que vem. E você não pode ficar de fora da Semana da Matemática. Você não pode ficar de fora desse evento. Para participar é muito fácil. Basta você clicar no link que o Júnior está colocando aí agora. Ele está colocando aí agora o link para você. Quer participar? Quer participar? Quer sair das trevas? Cara, clica aí no link, coloca seu nome, seu e-mail e entra para o grupo do WhatsApp. Só isso. Nome, e-mail e entra para o grupo do WhatsApp. Acabou. Acabou. Só isso. E semana que vem você vai poder maratonar aí a Semana Matemática. Esse evento é sensacional. E vamos acabar aí de vez com medo, com pânico que você tem da matemática. Clica aí e faça sua inscrição. Beleza? Está aí o convite. A aula ainda não acabou. Vamos lá. Passamos para a próxima questão, para cima deles. Vamos lá. Olha aí. Alberto, Breno, Carlos têm ao todo 40 figurinhas. Alberto e Breno têm a mesma quantidade. Carlos têm a metade da quantidade de figurinhas de Breno. A quantidade de figurinhas que Alberto e Carlos têm juntos é... Vamos lá. Primeira coisa. O que o probleminha está pedindo? Vamos lá. O que o probleminha está pedindo? Ele quer a quantidade de figurinhas que Alberto e Carlos têm juntos. Aí uma coisa vai puxando a outra. Pô, preciso agora montar as equações. Para chegar nisso aí, eu tenho que montar as equações. Eu tenho que passar as informações para a linguagem matemática. Vamos lá. Primeira informação que ele está dando aqui. Alberto, Breno e Carlos têm ao todo 40 figurinhas. Como é que vai ficar isso aí na linguagem matemática? Alberto mais Breno mais Carlos. Isso daí tem que ser igual a quanto? A 40. Alberto e Breno... Olha, outra informação. Alberto e Breno têm a mesma quantidade de figurinhas. Pô, então A é igual a B. É isso que ele está falando para a gente. Zero trauma, né? Vamos lá. Tudo lindo. Carlos tem a mesma quantidade de figurinhas que Breno. Perdão. Carlos tem a metade da quantidade de figurinhas de Breno. Como é que vai ficar essa informação na linguagem matemática? Carlos vai ser igual a B sobre 2. Aí qual é o bizu, família? Olha, cara, letra isolada, letra isolada, substitui. Cara, letra isolada é sinônimo de substituição. Sempre que você pegar um probleminha que tem várias letras isoladas, cara, você vai aplicar aí a substituição. Por quê? Está todo mundo aqui em função do B. O A está em função do B e o C está em função do B. Então, em outras palavras, o que o probleminha está pedindo para você fazer? Cara, substitui. Substitui e vai ser feliz. É isso. Corre para o abraço. É só você substituir. Vou pegar aqui a equação, que é a minha referência, e vou substituir. A. A é igual a B. Então, vai ficar B mais B mais C. C é igual a B sobre 2. E esse somatório tem que ser igual a 40. Linha 2, falta pouco, né? B mais B vai dar 2B. Mais B sobre 2. Isso é igual a 40. O que eu vou fazer aqui? Fraçãozinha imprópria. Vou aplicar a voltinha. Ó. Vou aplicar aqui a voltinha. Tieteteco. Multiplica. E soma. Zero trauma. 2 vezes 2. 4. 4 mais 1, 5. 5B sobre 2 é igual a 40. 5B igual a 80. Tô chegando lá, ó. Tô chegando lá, ó. B. Olha que lindo. B vai ser igual a 80 dividido por 5. B vai ser igual a 16. Essa é a resposta? Não. Mas se eu tenho B, eu consigo achar o valor do A e do C. Porque tanto A quanto C tá em função do B. Então, A é igual a B. Então, sem ideia, sem muita ideia, o A é igual a quanto? 16. O C é igual a B sobre 2. 16 sobre 2 vai dar quanto? 8. Então, o A vale 16 e o B vale 8. Como ele quer a quantidade de figurinhas de Alberto e Carlos, é só eu somar aqui. 16 mais 8 vai dar quanto? 24. Olhando ali as opções, gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Muito obrigado aí pela participação de todos. Mas não vai embora. Não vai embora. Porque sempre no finalzinho da aula a gente troca uma ideia. Vamos lá. Simbora. Vamos começar agora o nosso bate-papo. Tá aqui. Agora eu quero falar com você. Que vai fazer o TJ São Paulo. E por causa da matemática, você deixou de realizar o seu sonho. Você já tentou várias vezes e por causa da matemática, você sempre fica reprovado no TJ São Paulo por causa da matemática. Então, tá aí. Eu sempre falo nas aulas. É uma luz no fim do túnel. É o nosso curso específico do TJ São Paulo. Nesse curso, além de todo o conteúdo, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, você terá 5 bônus. Além de todo o conteúdo, você terá ainda 5 bônus nesse curso. Posso falar um deles para você, para matar a sua curiosidade. Vou falar, irmão. Um deles. Agora o curso tem um ano de acesso. Dobramos o prazo. Você está levando aí 6 meses de graça. Você agora tem um ano de acesso. E várias outras coisas. Ficou interessado, quer realmente potencializar os seus estudos, quer passar para um outro nível? Chegou a hora de você passar para um outro nível? Você se dedicar e ser aprovado no TJ? A matemática não vai mais te atrapalhar? Cara, está aqui. Essa é a solução. Se você ficou interessado, se você quer dar o próximo passo, entre em contato com o Júnior através desse número do WhatsApp. 9702-99443. Esse é o número dele. Você vai falar com o Júnior e vai mandar a mensagem para ele. Eu quero o TJ São Paulo. E ele vai te explicar tudo nos mínimos detalhes. Vai explicar como o curso funciona. Enfim, essa é a decisão correta. Esse é o curso que vai te levar para um outro nível, que vai te levar a tão sonhada aprovação. Legal? Estamos aqui realmente para te ajudar. Você vai aprender problemas. Vai aprender por porcentagem. Vai aprender matemática básica. Tem tudo aí nesse curso que você precisa. Legal? E para finalizar a nossa aulinha. Deixa eu ver se curtou aqui para finalizar a nossa aulinha. Tem a mensagem, né? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu passo sempre para os alunos? Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. E só mais um recadinho que eu ia esquecendo. Para pegar o resumo dessa aula, para pegar o resumo da aula, entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. O Júnior está colocando aí o link agora para você, já ia esquecendo. Quer pegar aí o material com todas as minhas anotações? Entre para o grupo do WhatsApp, o grupo VIP do TJ São Paulo. Beleza? Recadinho dado. Insista, persista e não desista. Um abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, família.